Está na tela! Police! Stop the cry! A gente tá nesse teminha assim aqui de para de chorar e tal então eu decidi, né? Vim pra cá, né? Pra mostrar pra vocês que eu consigo muito bem controlar o choro de uma criança que eu não sou um homem chorão que eu sou um hétero top que sabe muito bem também ser pai né? Aqui eu sou uma babá onde eu vou, né? trabalhar como babá em uma casa em uma residência Oi, oi! Pode deixar! Cuidarei do teu baby maravilhosa fique tranquila fique tranquila vai, vai trabalhar, vai vai deixa esse demônio comigo que agora eu vou cuidar dele olha que imundiça grama alta olha aí o demônio calma, tá tudo bem tá tudo bem cala a boca cala a boca cala a sua boca desgraçado cala a boca cala a boca inútil beleza vamos limpar essa casa agora começar com a louça suja louça suja beleza mais louça suja beleza louça suja maravilha maravilha, maravilha tá chorando? tá chorando? aaaah criança vem aqui chorar no colo do pai vem chorar no colo do pai vem filha desgraçado cala a sua boca cala a boca cala a boca cala a boca beleza cala a boca cadê a sujeira? não faço eu te bater não não quero te bater não fica aí fica aí fica fica no berço fica no berço vem aqui não pode chorar não gente senão a mãe dele vai me parou de chorar meu deus meu deus não tá parando de chorar beleza se você chorar de novo eu vou te matar vamos trabalhar gente que eu sou eita o setupzão beleza tem que pelo menos ah pelo amor de deus cara já tá me irritando essa criança cara que inferno essa criança cara fica quieto pelo amor de deus beleza será que dá pra matar ela gente? só falta uma louça louça lavada antes da mãe dele chegar vem aqui vem aqui vem 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 aqui desgraçado desgraçado não tá dando não tá dando não tá dando não tá dando oh deus para beleza o que aconteceu? o que que aconteceu? calma eu tenho que limpar o chão que barulho é esse? cara a mãe dele explica pra mim gente a mãe dele ela é metafor... ela é metamorfa ela... ela... vem desgraçada vem desgraçado vem desgraçado vem cala a boca limpar beleza dois pratos dois pratos dois pratos Quieto, por favor. Beleza. Quem acredita, gente? Quem acredita que eu vou botar a criança pra dormir? Só preciso de mais uma sujeira. Cara, cadê o último prato? Cadê o último prato? Ah, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu vou te matar. Dá pra matar, será? Vou te jogar no vizinho. Vou te jogar lá no vizinho. Dá pra afogar nessa louça? Não, não, privada. Calma aí, calma, não dá a resolver isso. Cadê a privada? Aqui, ó. Calma, 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 calma. Entra, entra na banheira. Calma, 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 calma. Não é brincadeira, papai tá brincando. Pronto. Assassino por quê, gente? Eu tô desesperado, gente. Eu quero ir embora. Tô trabalhando aqui de empregado. Beleza? Limpar o chão. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Cara, não dá, gente. É muito chato. Cara, é muito chato! Cara, é muito chato. Cadê o secador do chão? Botar as roupas no... Aqui, roupa. Cadê a criança? Criança, 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 criança! Neném, neném! 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 Vem, mamãe, tá vindo. Calma, vem cá, vem cá, vem cá. Eu cuidei de você. Fala pra mamãe que eu cuidei de você. Fala pra mamãe que eu cuidei de você. Eu tô cuidando dele! Desgraçada. Fica criando o filho dos outros. Eu tenho que passar a humilhação dessa ainda. Beleza. Um. Dois, gente. Três. Três. Beleza, quarto. Vai estar no quarto, né? Quatro aqui. Quatro, quatro, quatro. GG, GG, GG. O quinto na mesa. GG, 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 GG. Vamos esmagar o pescoço da criança. Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Para! Beleza. Jogar o lixo. Lixo. Vou jogar o lixo pra fora. Jogar o lixo pra fora. Beleza. Tô quase indo embora. Cadê ele? Cadê ele? Cala! Por favor! Para de chorar! Por favor, cara! Seca o chão. Seca o chão. Roupa. Roupa. Na máquina. Roupa na máquina. Roupa na máquina. Roupa na máquina. Beleza. Chão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu, cara. A criança... Cadê ele? Vem cá, neném! Vem cá, calma. Neném! Vem aqui, pô! Por favor! Por favor! Te matar, eu te matava. Beleza? 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 Chão, chãozinho. Chão. Chão, beleza? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Não, 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 não! Não! Não, por favor! Não! Cadê ele? Calma, calma a boca! Isso, fica quieto. Beleza. Vamos limpar o chão. Vamos limpar o chão, gente. Grama, grama, grama. Vem aqui, bebê. Vem, 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 vem. Isso! Beleza? Tá quase, tá quase. Vem. Vem desgraçado. Vem desgraçado. Bora o chão! Isso. Beleza? Beleza? Let's go, gente. Let's go! Ahaha! Cara, não aguento. Não, 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 não. Não, vou terminar. Vou terminar o serviço. Terminou o serviço. O que é que eu faço? Vou me esconder, vou me esconder. Vou me esconder, vou me esconder. Vamos me esconder. Eu vou conseguir, gente. Eu vou conseguir. Calma. Calma, gente. Calma. Eu vou conseguir. Eu sou um bom pai. Eu tenho... Eu tenho talento pra ser pai. Quem acredita, gente? Quem acredita? Quem acredita, gente? Quem acredita? Eu vou conseguir. Eu vou tratar essa criança com amor. Eu vou tratar com amor. Eu vou começar. Eu vou fazer diferente, Heleninha. Eu vou começar. Por favor, fica quieto. Fica quieto. Obrigado, todo mundo tá acreditando. Vocês vão ver. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Tá? Sem estresse. Calma, calma. Calma, nenê. Calma, nenê. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí, ó. Tá funcionando. Com calma vai dar certo. Com calma vai dar certo, gente. Com calma vai dar certo, gente. Com calma vai dar certo. É só falar com o nenê de boa. Nenê. Tá chorando de não. Tá chorando de não. Tá chorando de não. Calma, nenê. Calma. O papai tá aqui. Beleza. Agora que ele tá calmo. Beleza. Lixe pra fora. Lixe. Calma, nenê. Calma. Calma, nenê. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô cuidando de você, verme. Eu tô cuidando de você, miserável. Beleza. Minha cabeça tá doendo. Ai, que inferno, cê babá. Nunca mais. Eu não vou ter filho, não. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar, filha de uma... Filha de uma queiga. Deixa a canga da tua mãe chegar aqui, que cê vai ver. Deixa a canga da tua mãe chegar aqui, que cê vai ver o que eu vou fazer com ela. Bichinho pra fora. Vamo, 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 gente. Vamo, vamo, gente. Let's go, gente. Let's go. Ah! Ai, já ia te esmagar mesmo, mas você... Não! Por favor, para de chorar. Fica quieto. Fica quieto, desgraçado. Vamo, 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 gente. Vamo, vamo. Pelo menos o gramado. Vem aqui, velho. Vem aqui. Gramado, por favor. Gramado, pelo menos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você é um... Ai, meu Deus do céu, cara. Eu ia falar uma coisa tão pesada pra você, mas você é um neném. Eu ia falar uma palavra com B. Eu ia falar. Eu ia falar. Mas eu... Eu pensei. Ah, não, 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 não. Senhora, pelo amor de Deus. O seu filho não parava, senhora. Por favor. Por favor. Deixa eu terminar os... Por favor. Eu vou cuidar dele, viu? Vou dar carinho. Vou dar amor. Como se fosse meu filho, senhora. Pode ir lá trabalhar. Pode ir lá. Vai lá. Lixo. Chão sujo. Roupa. Gramado. Olha o tanto de coisa pra fazer, gente. E um doce de pessoa. Um doce de criança. Se você não ficar quieto, eu vou te matar. Se você não ficar quieto, eu vou te matar, desgraçado. A sua vagabunda da tua mãe tá me dando... A pizza. Pizza. Beleza. Pizza. Pizza. Lixo, lixo, lixo. Lixo! Pega o lixo! Ah, não, 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 não. Vem aqui. Vem. Vem. Eu abertando isso aqui. É como se eu... Gramado. Pra não perder caminho. Gramado. Gramado, gente. Gramado. GG. GG, gramado, gente. GG, gramado. Gente, GG, gramado, gente. Gente, GG, gramado, gente. Não, 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 não. Não vai dar. Não, não, não. GG, não, gente. É F ainda. Ah, gente. Calma, por favor. Fica quietinho. Fica quietinho, por favor. Por favor, fica quieto. Lixo. Lixinho, beleza. Ah, cara, não dá. O moleque é endemoniado. O moleque é endemoniado. Não, 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 não. Ele tá com o demônio. Ele tá com... Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Beleza? Beleza, chãozinho. Chão sujo. Você já vai chorar agora? Eu já vou... Já vem aqui. Vem, vem. Vem que eu vou... Eu vou apertar seu pescoço até ficar lá na sua boca. Beleza? Pega a roupa. Onde é a máquina? Máquina, máquina, máquina. Meu Deus, falta até um pouco. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Meu Deus, meu Deus, eu vou conseguir a cozinha. Não, não, por favor. Agora não. Agora não. O inverno. Consegui a cozinha. Consegui a cozinha. Grama, 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 grama. Grama. Meu Deus, meu Deus. Não, não chora, não. Chora, não. Chora, não, nenê. Chora, não, nenê. Só falta isso aqui. Chora, não. Chora, não. Chora, não. Chora, você... Calma a boca. Não, 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 nenê. Cadê ele? Por favor, por favor. Por favor. Que que falta? Roupa, 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 roupa. Não, não. O chão, o chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Chão, o chão, o chão, o chão, o chão. Abre. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. Será que dá pra trabalhar ainda? Será que dá pra trabalhar, gente, quando acontece isso ou não? Tá me virou uma dor de cabeça que vocês não tem noção, gente. Essa criança tá doendo a minha cabeça, gente. Mas eu vou terminar hoje. A criança é miserável. Não, né? Roupa. Roupa. Vou pegar as roupas primeiro. Roupa primeiro, gente. Ah, cara, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vou enfiar tua cabeça no lixo se eu chorar de novo. Beleza. Grama. Grama, 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 grama. Isso! Fica embaixo do grama. Do cortador de grama. Eu já te mato, já. Vou te matar. Eu vou te matar! Se eu pudesse, eu te matava! Se eu pudesse, eu te matava! Beleza. Beleza, gente. Falta pouco. Falta pouco. Meu Deus. Tô conseguindo, gente. Tô conseguindo, gente. Tô co... Ah, não, 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 não. Cadê ele? Cadê ele? Vem aqui. Vem aqui. Vou desmagar você nessa parede. Desmagar você nessa parede. Quase, tá quase, gente. Tá quase, gente. Cara, eu tô até suando. Tô suando. Eu tô suando real, gente. Tô suando real. Ah, não! Faltava uma grama! Seu inseto! Cozinha. 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 Prato, 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 prato. Meu Deus. Dois pratos, gente. Dois pratos, gente. Quem acredita? Quem acredita, gente? Um prato, gente. Um prato, um prato, gente. Cadê o último prato? Meu Deus, meu Deus. Ele vai chorar agora. Ele vai chorar. Chora, chora, verme. Chora, que eu tô querendo. Chora, chora. Roupa, roupa, roupa. Meu Deus. Duas roupas. Duas roupas, gente. Duas roupas, duas roupas. Duas roupas, duas roupas. Duas roupas, duas roupas. Duas roupas, duas roupas. Não, tá suja aqui o banheiro. Tinha um banheiro aqui. Eu não sabia que tinha um banheiro. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo de levar essa... Por favor, por favor, bebê. Meu Deus, só falta um chãozinho ali. Só falta um chãozinho ali. Só falta um chãozinho aqui, cara. Não. 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 Por favor, senhora. Por favor. Eu ainda só falta uma roupa e um chão. Por favor. Cara, que família. Essa, essa desgraça. Vem aqui. Eu não vou desistir de você, não. Eu vou terminar com você hoje. Pra mim, nunca mais ver essa tua cara disso aqui, cara. Comida, comida. Comida, beleza, gente. GG. Outra comidinha. GG, gente. Posso ver o GG? Tá quase. Tá muito quase. GG, já vou pra lixeira porque tá perto. Lixeira, lixeira. Ele vai chorar em 3, 2, 1. 3, 2, 1. Cadê ele? Cadê? Chora. Chora, maldito. Maldito. Você é o maldito, pô. Beleza. Beleza. Roupa. A roupa tava aqui. Peguei a roupa. Roupa, beleza. Outra roupa aqui. Entrou, entrou. Entrou. Seca. Não, 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 não. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Grama, 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 grama. Grama? Meu Deus, meu Deus. Cortei muito, cortei muito, gente. Gente, gente, gente. Cortei muito, cortei. Ah, não. Faltou só um pouquinho. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te botar embaixo do gramador. Embaixo do gramador. Precisa morrer logo. Eu queria assassinar você. Aqui, ó. Vem, vem aqui, vem aqui. Isso. Tá. Tá. Falta o quê? Roupa? Por favor, dá tempo de levar roupa. Por favor, por favor, por favor. Ele vai chorar na volta. Eu já levo isso aqui na direção dele, que ele vai chorar em 3, 2, 1. Chora! Chora, verme! Chora! Beleza? 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 Banheiro? Não, tem uma roupa no banheiro, uma roupa no banheiro. Grava na cabeça, grava na mente. Uma sujeirinha aqui. Limpi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Roupa, roupa. Roupa, roupa, roupa. Falta tão pouco, falta tão pouco, falta tão pouco. Cadê a lava-los? Cadê? Cadê a roupa? Cadê a... Ai, meu Deus do céu, cara. Cadê a roupa, meu Deus? Por favor. Eu não sei o que eu tô fazendo mais, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo. Falta o quê? Falta o quê, gente? O que que tá faltando? Ah, faltava uma louça. Eu vou matar teu filho. Eu vou matar teu filho! Prato, prato, prato primeiro, gente. Vamos focar um de cada vez, gente. Vocês acham que eu devo focar no quê primeiro? Prato? Prato, gente? Fala comigo, chat. O que que eu foco primeiro, rapaziada? Ó, prato já foi, prato já foi. Ah, não, 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 não. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma, calma, neném, calma, 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 neném! Roupa! A roupa é o mais difícil, né? Ó, duas de cinco, gente, tenta me lembrar Duas de cinco Duas de cinco, duas de cinco Ah, não, 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 não Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, neném, cala sua boca Cala a boca, cala a boca, vai esmagar, vai esmagar essa pescoça Foi, 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 meu Deus Não, 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 não Vem aqui, vem aqui, vem aqui que eu vou Eu vou te dar, eu tô dando a sua cabeça Eu tô dando a sua cabeça ali na lugar Naquilo na mesa Lixo, lixo lá fora Eu tô ficando louco Eu tô ficando louco Roupa, roupa Não vai dar pra jogar na roupa Não vai dar porque esse verme Esse verme, eu vou te jogar na máquina de lavar Cadê a roupa? Meu Deus, meu Deus Vai, eu vou conseguir, eu vou conseguir Eu vou conseguir Falta o quê? Falta o quê? Falta o quê, pô? Falta o quê? Roupa, tá onde, tá onde? Tá onde, pelo amor de Deus? Meu Deus Meu Deus, 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 meu Deus Eu quero ver palpites Eu quero ver palpites Que agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar Pode fazer moderação Pode fazer Porque agora eu já tô suando Eu já tô Vota em mim Vota em mim Vota em mim que eu vou ganhar agora Vota, vota 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 Gente, vota no sim, gente Gente, vota no sim, gente 94%, meu Deus Cara, 70 60, boa Boa, boa Cara, como que 40, 30 40, 50, meia, 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 meia Aceito isso, aceitável 50, 50, 48, 50 48, 50 Aceitável, aceitável Vota em mim, mano Vota em mim, gente Eu vou ganhar, eu prometo Eu prometo Eu prometo a vocês, gente Que nesse domingo de Páscoa Eu vou vencer Vota em mim Vota em mim, gente Por que que tem Cara, quem tá votando em mim Não tá apostando nada Como que tem 1.700 pessoas Votando em mim Mas só tem 100 mil pontos E aqui tem Mil pessoas E tem 250 mil Vai se arrepender Vai se arrepender Tá Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou cuidar Do teu Do teu Do teu Do demônio que você gerou Do satanás que você gerou Lixo Começar com o que, gente? Prato? O que, gente? Que eu começo? Prato, gente? Prato, gente? Me dá uma dica, gente Prato, eu acho que é mais fácil Sim Tá, 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 tá Roupa Gramado Vamos, vamos, vamos Já esmaga a cabeça dele Já esmaga o pescocinho dele aqui, ó Já esmaga o pescocinho dele Pra ele calar a boca, beleza? Prato Um prato Vamos, vamos, vamos Dois pratos, beleza? Beleza, beleza Três Quatro Cinco Pegou o lixo Já volta Esmaga o pescoço da criança Já termina o lixo Vai lixo Gramado Gramado Vamos, 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 vamos Gramado, vamos Vamos, vamos, Gramado Vamos, Grêmio Vamos, Grêmio Esmaga, esmaga Coloca a cabeça dele Entra a cadeira Pra ele já Calar a boca dele Ai, desgraçada Vamos Ah, caramba, cara Se pudesse Eu te matava Se eu pudesse Eu te matava Se eu pudesse Eu te matava Eu matava Eu não consigo Eu não consigo te matar Será que eu já perdi? Já perdeu? Não, ainda tem chance, gente Ainda tem chance, gente Calma Cara, não Duas, duas de cinco Duas de cinco Duas de cinco Duas de cinco Três de cinco Três de cinco Três de cinco, gente Três de cinco, gente Três de cinco, gente Três de cinco, gente Chora 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 Perdi tempo Perdi muito tempo Quanto, quanto gente? Deixa se você ganhar é dois ovos na sua boca Vamos, vamos Vamos, vamos Não, 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 cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Por que você tá no quintal? Eu te deixei no quarto, miserável Falta tão pouco, falta tão pouco Ai, mano... Agora vai Agora vai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Prato, 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 prato Prato, um prato Dois pratos Três pratos Pega o prato Três pratos Já vai pro lixo pra não perder tempo com o prato Já volta no gramado O bebê já vai chorar aqui do meu lado Eu já pego ele O bebê já vai chorar do meu lado Eu já pego ele, ó Ó, ó, ó Na direção dele quando ele chorar Eu já pego ele, ó Já peguei Já peguei, já volta pro gramado Já volta pro gramado, meu Deus, ganhei muito tempo Gente, eu acho, ganhei muito tempo Ganhei muito tempo, ganhei muito tempo Ele já tá perto, ele já tá perto Ele já tá perto, ele já tá perto, ele já tá perto Tô quase, gramado tá quase, gramado tá quase Por favor, vai Gramado foi, gramado foi, já deixa a roupinha Já meio a boca aqui, já meio pronta, meio a roupinha Meio pronta, ele já vai chorar em 3, 2, 1 Já agarra esse desgraça Secador, 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 secador 1, secador 2, secador 3 Secador 4, secador 5 Vai no banheiro, que é mais longe, 6 Já vai no quartinho mais longe, já pega a roupa Pega a roupa, pega a roupa, leva a roupa, leva a roupa, leva a roupa Leva a roupa, leva a roupa Jogou uma roupa, jogou outra roupa, vai pro bebê Vai pro bebê, ele tá no quintal, ele tá no quintal, ele vai chorar em 3, 2, 1 Chorou um verme Verme Não, 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 ele escapou da minha mão Beleza Beleza, 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 beleza Pratinho, pratinho, pratinho Pegou pratinho Pratinho no quarto, pratinho no quarto Decorei, decorei, decorei Pratinho no quarto, fecha a porta Roupa no banheiro, roupa no banheiro, roupa no banheiro, roupa no banheiro Roupa no banheiro, roupa no quarto, roupa no quarto, roupa no quarto, roupa no quarto Roupa no quarto, roupa no quarto, roupa no quarto Bebê Por favor, por favor, por favor, não faz comigo não, não faz comigo não. Eu consegui! Eu consegui, desgraçada! Pega esse demônio e enfia na tua bunda! Pega esse demônio e enfia na tua bunda!